Muita gente pediu para eu falar sobre o caso do vereador Jairinho, doutor Jairinho, que tinha isso e aquilo na campanha dele, que era para a família, para isso e para aquilo, e foi envolvido nesse trágico caso do homicídio do menino Henry. Eu tenho outras coisas para falar aqui, que eu acho que a gente não precisa politizar um caso tão grave como esse, como aconteceram, por exemplo, em situações anteriores, com os bolsonaristas que alegaram que tal pessoa fez isso porque era de esquerda, tal pessoa fez aquilo porque ela é de esquerda. Mas eu quero trazer para vocês aqui um cuidado, uma atenção para essas pessoas que tentam buscar discursos pró-família, pró-igreja, como forma de escudo para poder trazer para si uma possível credibilidade. A gente viu exemplos categóricos desse povo que defende a família, a igreja e Deus na figura da Flor de Lis, que é acusada de ter mandado matar o próprio marido, inclusive usando os filhos, e que supostamente na casa dela sentia com frequência ali atos de orgia, mãe transando com filho, filho transando com mãe e tudo mais. E agora nessa situação também do caso Henry, onde a gente viu inclusive pessoas ligadas a igrejas no Rio de Janeiro pedindo voto para o doutor Jairinho, alegando que ele era pró-família, que ele era um homem de Deus e tudo mais. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque esse discurso de pró-família, homem de Deus, foi um discurso que ajudou a eleger muitas pessoas em 2018, em 2020, a máscara das pessoas começaram a cair, e eu espero que vocês entendam que em 2022 não escolha a pessoa baseada nesse suposto discurso de família, Deus e fé. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, todo mundo está acompanhando aí a polêmica envolvendo o vereador doutor Jairinho e a sua namorada Monique, que é mãe do menino Henry, que infelizmente, segundo investigações aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi assassinado possivelmente pelo doutor Jairinho, que o agredia com frequência. Aqui tivemos inclusive pessoas ligadas aí ao doutor Jairinho, que tiveram relacionamentos anteriores, falando sobre o lado violento dele, que ele agredia pessoas, e que isso não é algo exclusivo do doutor Jairinho. Aqui tem o caso também do Felipe Polbel, no Rio de Janeiro, que também foi acusado de agredir a sogra também. Aqui tem o caso, por exemplo, da própria Flor de Lis, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro também, que é acusada de ter mandado matar o marido, e todos têm o mesmo discurso. Ou combate à corrupção, ou a preservação da família, ou precisamos dar os exemplos para os nossos filhos para as nossas crianças, que somos pessoas de Deus e tudo mais. Eu queria dizer para vocês, por mais de uma vez, eu vim aqui fazer vídeo mostrando que esse papo de que fulano de tal fez isso porque era de esquerda ou de direita, não tem nada a ver. Eu não estou dizendo para vocês que o doutor Jairinho fez o que fez, que a Flor de Lis fez o que fez, que o Felipe Polbel e que outras pessoas ligadas aí a possíveis atos de violência contra a mulher ou violência contra a criança, tenham feito isso por parte de uma ideologia ou outra. Essas pessoas só são pessoas más. No caso do doutor Jairinho, inclusive, na minha opinião, com traços, inclusive, de psicopatia, porque, segundo a própria investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e dos legistas, a criança era violentada com frequência. A mesma coisa, pelo que se busca julgar também, é o caso envolvendo o Anderson lá, o ex-companheiro da Flor de Lis, que, segundo investigações, antes da morte dele pelo assassinato, já tinham tentado envenená-lo algumas vezes e também não conseguiram. Essas pessoas que se escondem atrás da máscara do homem de família, da máscara da mulher da igreja, da máscara do pastor, do homem de Deus, esses indivíduos, basicamente, tentam surfar uma onda que ganhou muita força por causa dos pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo, R. R. Soares, Marco Feliciano e tantos outros que passaram a vender para vocês a imagem de que se a pessoa diz que é representante de Deus, que se a pessoa diz que é em favor da família, ela é uma pessoa santa, ela é uma pessoa pura, ela é uma pessoa altruísta e aí a gente vai descobrindo que as máscaras vão caindo. Tem muita gente até que mandou para mim um banner, um santinho, alguma coisa assim, de Dr. Jair, que tinha escrito algumas coisas lá, mas, na verdade, aquele banner, ele não é verdadeiro, tá? O Boatos.org fez a checagem e descobriu que aquele panfleto não era um panfleto verdadeiro e que pegaram a imagem do Dr. Jair, que tinha lá com o número da campanha dele e saíram colocando as coisas lá pela família, não sei o quê, pela escola sem partido, fechado com o Bolsonaro, aquilo não é verdadeiro. Apesar de a gente saber que, sim, ele era fechado com o Bolsonaro, o próprio pai dele também era fechado com o Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro pediu voto para o Coronel Jair, o pai do Dr. Jairinho, e a gente precisa, nesse momento, aprender a separar uma coisa, fé ou crença religiosa, lisura moral e honestidade. As pessoas não necessariamente são lisas moralmente ou têm uma envergadura social perfeita porque estão dentro ou fora da igreja. A gente vê com frequência atos de abuso de menores na igreja, atos de desvio de dinheiro, de roubalheira dentro da igreja, então não é porque o indivíduo se diz cristão, está dentro da igreja, ou se diz altruísta, ou se diz isso, ou se diz aquilo, que ele é alguém que você vai confiar basicamente por isso. Eu acho que essa situação que a gente tem visto envolvendo a Flávio de Lis, o Dr. Jairinho e tantos outros casos pelo Brasil, serve para mostrar para você que você não pode apoiar um político cegamente, como se ele fosse a reencarnação de algum ser divino, basicamente porque ele disse que defende a família, defende isso, defende aquilo. Olha o Bolsonaro como exemplo aí. Ele defende tanto a família, ele se preocupa tanto com a própria família, que formou uma quadrilha com a família. Segundo as investigações do Ministério Público aí que ia chegar no Flávio Bolsonaro, se descobriu que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e todas as companheiras do presidente Emerson Bolsonaro foram ou são usados de alguma maneira para poder fazer rachadinha, fazer desvio de dinheiro lá no Congresso, na Câmara do Rio de Janeiro ou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, meu amigo, esse discurso de que se você é de esquerda, você é malvadão, e se você é de direita, você é bonzinho, a cada dia que passa cai por terra, porque as pessoas são mais por serem mais e não por estarem em uma ideologia ou outra. Quando eu venho aqui no meu canal, por exemplo, com frequência e falo que eu não sou a favor de exterminar a direita, de acabar com a direita, porque eu acho que o antagonismo é necessário. Para que a democracia tenha força, a gente precisa do antagonismo. O que a gente não precisa, meus amigos, são de pessoas oportunistas que utilizam a fé, que utilizam a bondade das pessoas para tentar manipular o voto, para tentar chegar ao poder com esse discurso. Em 2018 isso aconteceu, em 2020 isso se repetiu, tanto que o doutor Jairinho foi eleito para o quinto mandado consecutivo. Resultado, a gente viu um monstro que estava disfarçado como religioso, como homem da família, tirando a vida, possivelmente, de uma criança inocente, que era o menino Henrique. Então eu queria pedir a vocês que compartilhassem esse vídeo com seus amigos, que são de direita, que são de esquerda, que são cristãos ou que não são cristãos, para que eles entendam que esse discurso de pela família, por isso, por aquilo, que eu sou homem de Deus, gente, isso não torna um político melhor ou pior não, tá? O que a gente precisa entender é que as pessoas precisam separar o discurso do falatório para poder conseguir voto do mau caratismo que o indivíduo às vezes tem. Eu conheço tanto indivíduo sem caráter que foi eleito aí com esse discursinho de que é pela família, é da igreja, é isso. Eu tenho um amigo muito próximo que vive em uma região metropolitana aqui que desenvolveu um problema recentemente dizendo que ele nunca foi de esquerda, que nunca militou pela esquerda, porque teve um problema lá com o rapaz, porque como ele é ligado à igreja também, eu não vou dar muita dica porque as pessoas não sabem de que eu estou falando, ele é ligado também à igreja, e aí começou a vender aquela ideia de que se você é da igreja, você não pode ser da esquerda porque da esquerda você seria o do mau, e que ele nunca foi da esquerda e tudo mais. Eu mandei uma mensagem para ele onde a gente estava em alguns protestos, onde a gente estava inclusive com grupos ligados a partidos de esquerda, e eu falei, você disse que nunca foi de esquerda, né? Posso divulgar essa foto aqui? Não, meu irmão, deixa isso para lá, deixa isso quieto, isso morre aí. Então, não vamos cair nessa narrativa, meus amigos. A pessoa que é mau caráter, ele é mau caráter porque ele é mau caráter. É simples assim. Eu sou de esquerda, por exemplo, não sou ligado a nada negativo, não sou ligado a nada demoníaco. Ao contrário, eu tento fazer da minha vida um exercício de altruísmo. No último domingo, eu distribuí, por exemplo, mais de 50 cestas básicas aqui em Aracaju, no nosso projeto Arrachadinha do Bem. Vou distribuir mais durante essa semana. A gente conseguiu arrecadar uma quantia boa em dinheiro também. Na minha casa lá em Tabuna, eu abrigo um grupo de venezuelanos, coisa que essas pessoas que se dizem da família, do bem, representantes de Deus e não sei o quê, não fazem. Muitos não fazem, tá? Enfim, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like e se você puder colaborar com o nosso trabalho aqui, aqui embaixo tem o botão Seja Membro, onde você pode se tornar membro do nosso canal. Na descrição do vídeo também tem o link do nosso Apoia-se. E não caia nesse papo de família, de não sei o quê. Aqui está vendo o caso do Dr. Jairinho, tem o caso da Flor de Lise e tem tantos outros casos pelo Brasil, meu povo. Tem o caso também do próprio agora, o Padre Robson também, que apesar de não ser político, a gente viu que essa ideia de que religião, família, Deus, é algo que não tem nada a ver com relação ao caráter. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O caráter não é algo que está ligado a você estar dentro ou fora da igreja, tá bom? Mais uma dessas fraudes aí, digamos assim, religiosas, que caem, que é o do caso do Dr. Jairinho, que se dizia pela família, que se dizia da igreja, que se dizia homem de Deus, inclusive com pastores e pastoras pedindo voto para ele. Agora está aí. E a família do Henry, eu desejo aqui os meus sentimentos de solidariedade, porque é uma criança, é um anjo que perdeu a vida por causa de um psicopata maluco, que aparentemente tinha algum problema com a criança, que ao invés de simplesmente se afastar da mãe, separar, ou dizer que não dava para manter o relacionamento por causa da criança, preferiu agredir a criança e ceifar a vida dela. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, e como sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.